A TEMPESTADE E aqui é o Pedro Bernardes E é isso aí E é isso aí Não tinha uma melhor pessoa Para chamar, né Pedro Porque quem acompanha As postagens da Cúpula Já está por dentro De quem é o nosso pseudo especialista Em manguaz Em manguaz É que profissional aqui não tem nada Ninguém aqui é profissional De nada, pelo menos não voltado Para anime e mangá Ou manguaz Ou webtoon E falando nisso Quem nunca ouviu falar de manguaz Webtoon Webcomic Hoje a gente está aqui O Dudu deu um gostinho na frase dele Mas hoje a gente está aqui justamente Para debater um pouco sobre Essas mídias que estão Em uma crescente Muito grande nos últimos anos Que são esses chamados Os manguaz Que a gente vai falar melhor sobre isso Mas que seriam os Mangás entre aspas coreanos Os manguaz Que seriam os chineses E temos ainda Webtoon Temos webcomic Enfim A gente vai falar sobre isso Ao longo do cast Vou largar aqui uma pergunta Para o senhor Pedro Que foi na verdade ele Quem montou a pauta Desse episódio Então Pedro Vem cá Por que é importante A gente falar sobre Esse assunto Acho que primeiramente Importante Porque No último ano De 2019 para 2020 Teve um boom Dos manguaz Principalmente com o solo leve Que chegou chegando E para muita gente É novidade Isso aí Nem sabia que existia Versões coreanas E chinesas De mangás Entre aspas E tem diferenças É diferente É a mesma coisa Tem suas particularidades E acho que é um momento Oportuno para estar falando Sobre isso Apesar dos manguaz E manguaz Estar já no Brasil Pelo menos uns 20 anos Não é novidade Aqui no Brasil A gente vai falar Um pouco mais Sobre isso Pois é Que a gente nem sabia Que era manguaz Que é o caso Do Ragnarok Caraca O clássico Tem o Shon Shou Tem o Priest Que ganhou Uma versão hollywoodiana Um filme De mesmo nome Então Sempre teve Que a gente tratava tudo Como mangá Tem muita gente Até hoje Que chama Solo levelling de mangá Ou Tower of God Que está sendo exibido Quando falam Ah, eu vou ler o mangá E tal Mas tipo Na verdade Não é mangá Não, mas isso é normal Porque até Para a gente que está Pesquisando sobre isso As informações são novas Então muita gente Está falando as coisas E está dando Meias informações E é tudo muito ainda Confuso Para a gente Aqui do Ocidente E eu acho até engraçado Que a pronúncia É um pouco parecida Mangá 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 É porque todos eles Se a gente for ver A lógica Da etimologia Das palavras Todos eles são Basicamente Tanto o japonês Quanto o coreano E pelo menos Onde eu li Tá pessoal Eu não sou historiador Eu não Enfim Mas até onde eu li Todas essas Línguas Esses alfabetos Derivaram do chinês Que é Possivelmente É a língua mais antiga Do mundo Se eu não me engano Mandarim É uma das Então Todos vieram ali Do chinês E elas vieram Dessa Dessa palavra Que Esse man Que todos eles Têm o man Esse man Se eu não me engano É desenho E o ga Seria algo Voltado Para Seria algo Voltado Para irresponsável Largado Ou então A coisa que junta Seria Essa parte aí Claro Não é um Isso por si só Não é que define As coisas Exatamente Mas É daí que surge É daí que surge Essa Essa diferenciação Mas assim A gente tem a diferença Do momá Momá coreano Chinês Esse tipo de coisa Mas quais são as características Dele Tu sabe dizer pra gente André Pra quem ainda não sabe É As características Assim Eu abro Esse tópico Que o Patrick puxou Com um certo disclaimer Pessoal aqui Quanto mais Eu estou estudando Sobre esse assunto E enfim Sobre essa história De anime é desenho Desenho não é anime Mangá não é manguá Não é webtoon Quanto mais eu estudo Por mais que eu entenda A importância das palavras Definir certinho O que é o que Cara A gente não está aqui Para ficar cagando regra A gente não está aqui Para ficar dizendo Ah não Meu Deus do céu Você chamou Solo leveling De mangá Você está erradíssimo Não a gente não está aqui Para fazer isso A gente só acha interessante Levantar esse tema Para que você tenha noção De que isso existe E para algumas pessoas Isso é muito importante Para outras pessoas Ok E bom Eu acho que é bacana A gente saber Que isso existe Porque isso faz parte Da cultura Que geram essas obras Que a gente tanto gosta Mas indo direto ao ponto Depois de não ter ido Mas o Manhua Que ele escreve Man e Hua H-U-A Ele seria A vertente chinesa Digamos assim Que derivou do Sumie Lá no passado Que é um estilo de desenho Com pintura Com tipo uma tinta preta Assim tal Que eles desenhavam E isso foi evoluindo Enfim Não vou falar todo o histórico Aqui Você pode ler o artigo Lá depois Que vai estar linkado Aqui embaixo Se quiser Mas ele derivou disso E com o tempo A gente foi tendo A criação dos Manhuas Lá Não sei nem se pronuncia assim Eu acho que a gente vai pronunciar Muita coisa errada aqui Pessoal Então se você fala chinês Fala coreano Perdão Mas enfim O Manhua então Ele é originado na China E as principais diferenças dele Para as outras duas mídias Que a gente já vai levantar também É que os Manhuas Eles tendem a ter O traço um pouco mais Digamos Menos exagerado E menos Karikato Ok Na verdade Do que a gente compara Com Como é que eu posso dizer Com Algo mais realista mesmo Sabe Então ele tem Bastante detalhes Os backgrounds São bem detalhados E a gente fala aqui De uma versão impressa também Então é o Manhua Também é impresso Lá na China Beleza E tem dois tipos De leitura Porque a gente sabe Que o mangá A gente lê da direita Para a esquerda Tudo ao contrário Os balão Aquela coisa toda E o Manhua Ele tem duas formas De ser lido Se ele é feito Em Hong Kong E Taiwan Que são as ilhas Da China Que são um pouco Afastadas E tem até Umas políticas Diferenciadas Então lá A cultura Foi mais influenciada Pelo Japão E por isso Que lá Quando o Manhua É de Taiwan Ou de Hong Kong Tu lê da direita Para a esquerda Igual lê o mangá Agora Se o Manhua Foi originado Na China continental Que teoricamente É mais perto Da Coreia Você lê da esquerda Para a direita O oposto Que seria como Lê um gibi Aqui Da Turma da Mônica Por exemplo Que a gente lê da esquerda Para a direita Nossa Que confusão Do ser chinês Tá ligado O cara tá lá O cara não sabe O cara pega Pega a história em quadrinho Não sabe para onde começar Tem muita gente ainda Que considera Que existem duas Chinas No mundo Com relação A localização geográfica Deles mesmo É bem o que tu falou Tem a ocidental E tem a mais próxima Da oriental E é bem diferente A cultura deles São bem Não dá para dizer Que é super diferente Mas a China Ilha É diferente Da China continental E isso Implicou também Uma diferença No Manhua A gente tem o Manhua Que seria A versão coreana Digamos assim E é o mesmo Man Só que H-W-A Não é H-U-A Igual a chinesa Então o Manhua Ele também É uma história Em quadrinho Normal Que deriva dessa palavra De desenhos Desenhos divertidos Desenho desorganizado Todos eles significam Basicamente a mesma coisa A etimologia da palavra Os ideogramas E na Coreia Você lê da esquerda Para a direita Então se você já leu Já deve ter ouvido falar De solo leveling Provavelmente Você já leu Ou já viu uma página Solo leveling Você viu que você lê Igual ou lê Um jibi Na Toma da Mônica Usando o mesmo exemplo Você lê da esquerda Para a direita E o Mangá Que a gente já conhece Que lê da direita Para a esquerda Ao contrário O Mangá Não vale a pena aprofundar Porque todo mundo já conhece Aqui as características Preto e branco Aquela coisa toda Detalhado Alguns são detalhados Alguns não E o Manhua Ele é Quase todos São puramente coloridos Quase todos Mas na verdade Temos preto e branco também E mais pra frente Nesse cast Isso pode ser uma surpresa Para o Dude E para o Patrick Na verdade Por exemplo Solo leveling Teoricamente Não é o Mangá Dependendo de onde Você está lendo Né Pedro? Sim Com certeza Vamos chegar lá Vamos por partes Só fazendo um disclaimer aqui O André tinha falado Sobre os Mangás Os Mangás sul-coreanos Eu andei dando uma pesquisada Eu vi que geralmente O Manhua É muito usado Para Tipo Para os coreanos Dizerem que Tipo Há histórias em quadrinhos Como se fosse Por exemplo Dar um geral Na situação E como o André falou Os Manhuás Eles são lidos Da esquerda para a direita Só que tem Manhuás Também Que são lidos Da direita para a esquerda Com muita influência Dos Mangás japoneses Para agradar os japoneses Também Também Mas eu não sei Talvez Eu estou teorizando aqui Mas alguns Manhuás Eles tem uma característica Muito forte dos Mangás Talvez para comercializar No Japão também Por exemplo Tem um Manhuá Que eu leio Que eu gosto muito Que é The Breaker The Breaker É uma série Manhuá sul-coreana Escrita pelo John E ilustrada pelo Park O pseudônimo do Mangá é Kamoro Mas são os dois No caso E cara Quando eu li o The Breaker Pela primeira vez Eu tinha 100% certeza Que era um Mangá Só que não Era um Manhuá Era tipo Full Totalmente coreano Só que com todas As características Possíveis de um Mangá Então Às vezes Pode parecer Que é Mangá Mas na verdade É Manhuá É bem Eu achei bem estranho Bem complicado Pois é E é justamente por isso Que eu também fiz o meu disclaimer Antes dizendo que Cara A gente não está aqui Para julgar ninguém Porque cara Tudo é história em quadrinho Um lê de cá Para lá Um é preto e branco Tudo é história em quadrinho Não precisa ficar Julgando as outras pessoas Se você é aquele tipo de pessoa Também que fica Anime não é desenho Sabe E briga com as pessoas Por isso Cara Tipo Não faz sentido E fora que tudo é novidade Então A não ser que você seja um coreano Um chinês Você vai ter informação Mais concreta Então As coisas estão chegando Agora no Brasil Estão chegando Como tem até um termo Para isso A onda coreana Está vindo com força Para o ocidente E é muita informação A onda solo leveling Mesmo Derrubou uns três prédios É muita informação Então Você não saber Não é nenhum problema Na verdade Nem a gente sabe A gente está todo dia Aprendendo mais coisas A gente vai escrevendo Sobre Vai aprendendo Vai aprendendo E vai atualizando Então o que a gente está falando Aqui hoje Pode ser aquilo Que sei lá Um ano Já não seja tão Pois é Já mudou bastante O cenário E só uma retificação Pessoal Eu falei errado antes O man É o improviso E o complemento O huá O huá O gá Que traduz como imagem Pintura Coisa do tipo Então eu confundi Mas de qualquer maneira A gente está aqui Para falar sobre isso hoje Porque É muito claro Que isso está Ganhando muito espaço Pessoal A gente já percebeu isso Acho que vocês três Também já perceberam Principalmente porque A gente está muito dentro Do mercado E a gente está vendo Muitas obras Saindo recentemente Que Por exemplo Aquele Control Originals Que está trazendo Vários Na verdade agora Eu sei que é Webtoon Não é Manguá Mas a gente já fala Sobre isso Para o mercado Em forma de anime E Patrick O que que tu pensou Quando tu viu Essa ascensão Por exemplo Tu bateu o olho E tu viu Tower of God Está ganhando uma adaptação Para anime O que que tu pensou Cara Quando o Pedro Me recomendou várias vezes Para mim ler Solo Leveling Eu li Dez capítulos Oito capítulos Eu dobrei meus joelhos Olhei para o céu E agradeço Estava precisando muito De uma mudança Assim E ver os autores Coreanos Utilizar A característica Do dispositivo Que é o celular E adaptar A mídia Para esse tipo De formato Cara Me deixou muito Feliz Porque Eu finalmente Pude ler um mangá No caso Webtoon E gostar Da forma que eu leio Porque Até então Eu nunca tinha lido Um mangá mesmo E falar Que genial Essa forma de ler Para mim Sempre foi muito estranho Porque a gente está No ocidente A gente não está lá Então Eu gostei muito Dessa diferença Assim E Eles adaptaram Tão bem Que parece ser outra mídia Não parece que eu estou lendo Um quadrinho Assim Porque Recentemente Até O próprio Pedro Também mostrou Para a gente Que tem até áudio Assim Então A gente não só consegue Viver O que o autor Quer passar para a gente Lendo a história Como a gente consegue Também ouvir A sensação Que o autor Quer passar Então Aquilo que eu sempre falei Já falei com os castes Aqui Que a principal vantagem Do anime É o som É as músicas Já não é mais uma barreira O Webtoon Está conseguindo trazer isso Então É uma mídia Que eu estou conseguindo Consumir muito mais facilmente O meio digital Acho que deu espaço Para eles tentarem inovar Eu acho Muito massa Essa parte Da questão De eles tentarem Introduzir o áudio E tudo mais Agora que a gente já entrou Nesse assunto Acho que é bom A gente Situar as pessoas Entender Como é que ocorreu Essa mudança Porque assim Não foi do dia para a noite Foi na verdade Um ato político Que alavancou As Webtoons Lá na Coreia Não entendo muito bem Coreia do Sul Coreia do Norte Quando que eles se separaram Como é que é a história Mas eu sei que Entre a década De 80 e 90 Tinha muita censura Por parte dos governos militares E aí eles Começaram a demonizar Os quadrinhos O mangá O manhua Passou a ser proibido Para os jovens Sobre a acusação De ser uma má influência Então Parece um pouquinho Com o Brasil A gente viveu um pouco Isso lá pelos anos 2000 Com o Dragon Ball Sim Quase E o Yu-Gi-Oh também As catinhas lá Pegando fogo Tem o Gilberto Barros lá Eu não sei O que estava acontecendo Na época na Coreia Mas a história Da Webtoon Fala isso Entre as décadas De 80 e 90 Teve lá censura E aí foi proibido Então várias editoras Foram fechadas Os criadores Desse tipo de conteúdo Ficaram sem emprego E tudo mais E aí ficou muito tempo sem Foi voltar lá Por volta dos anos 2000 Só Com força Essas histórias em quadrinho Não é história em quadrinho A gente chama de Mamá Mas é Toda é história em quadrinho Toda é história em quadrinho E aí voltou Nos anos 2000 Só que Com uma diferença Voltou de forma gratuita E na internet Aí começou a surgir As empresas Surgiu Primeiro veio Uma empresa chamada Naver Que a empresa Eu acho que é a maior Empresa de Webtoons E tudo mais Tem a Down também E aí eles começaram A distribuir de forma gratuita 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 E hoje É um mercado que é Se eu não me engano Vale Não me engano Eu vi essa informação Mas vale quase 400 milhões Já de dólares Esse mercado É bi? Não, milhões Ah tá Calma lá André Ah tá É louco 400 bi O que? Quem é a Apple Perto dessas empresas? Não, é milhões Cara, mas se você for ver Muito dinheiro Pra algo que é distribuído De forma gratuita Gratuita As pessoas que escrevem Normalmente São pessoas amadoras Elas vão lá Pega o trabalho delas E publica de forma online Eu não sei como é que é a produção Mas é uma produção mais simples Do que de mídia impressa Tanto que uma pessoa Só consegue fazer E manter o ritmo bom Claro, depende da qualidade Claro, depende do que ele quer entregar É, solo leveling Com certeza Não é uma pessoa Só fazendo São dois dos usadores Solo leveling O que eu acho interessante É que na maneira digital Não tem muito aquela pressão Que os mangakas têm Tipo, ah, tu tem que entregar Em uma semana Teu mangá é 15 Não, tem que ser 15 dias Nessas plataformas online Meio que o autor tem a liberdade De entregar quando ele quiser Porque como é de graça Sabe? Isso Só um adendo aí Do de que eu acho Que na verdade É que assim, né A gente O que vocês estão falando Tudo tá tudo correto Só que isso é sobre Webtoon Né E surpreenda-se ou não Existem pessoas Estudiosos Ou pesquisadores Enfim Ou pessoas que entendem Né Que defendem Que existe Dentro da Coreia Pelo menos nasceu lá Né Hoje tá no mundo inteiro Mas nasceu lá O manhwa Que é o que a gente falou antes E definiu antes Né Que tá diretamente comparado Ao mangá E ao manhwa chinês Mas na Coreia Saiu o manhwa Depois do manhwa A gente teve Nos anos 2000 Quando o Pedro falou Que voltou, né Voltou online e tal O que voltou Teoricamente Foram as webcomics Exatamente E o que que seria Essa webcomic? Por que que não é um webtoon? Porque a webcomic Ela não necessariamente Ela não segue A ideia do que As webtoons seguem A webcomic é como se você Pegasse o material Que é paginado Pra ser impresso Ou seja Ou seja Pensa em um capítulo De um capítulo de Naruto De One Piece É como se fosse Pegar o capítulo De One Piece De Naruto E escanear E você lê em PDF No PC Tá Teoricamente é isso Isso é uma webcomic Então tem todo O encadramento A paginação De como se fosse O material impresso O webtoon Por sua vez É um pouco diferente O webtoon Ele foi feito Pra ser consumido Pelo celular Então Então por isso Que na verdade E agora voltando Que eu falei antes De que solo leveling Não é um mãoá Teoricamente Ele é um webtoon Entendeu? E na verdade Todas essas bem famosas São tudo webtoon Então o que a gente Conhece na verdade Mais aqui Que tomou uma proporção Ridícula Que todo mundo conhece Já hoje em dia São as webtoons Por que? Todos são feitos Pra ser consumidos Online Claro Alguns recebem Versões impressas Que é o caso Do solo leveling Recentemente aqui É a New Pop Que tá trazendo Ou o JBC? Exatamente A editora New Pop Isso Aí teoricamente Pelo que eu entendi Do que eu pesquisei A gente pode chamar O solo leveling De mãoá Se eu tô consumindo Ele físico Aqui no Brasil Entendeu? Porque ele foi paginado Ele foi impresso E tal Então ele seria um mãoá Deu pra entender a lógica? É meio doido, né? Mas Seria algo meio assim É porque também As pessoas também chamam Tipo tudo que vem na Coreia De mãoá Também Porque é meio que História em quadrinhos Mas pra ficar claro Pra ficar claro Acho que é fácil A Webtoon Ela é feita No formato De internet Cara Você vai ver Que é totalmente diferente Do que a gente conhece E a Webcomic É um mangá escaneado Bem a grosso modo É isso Normalmente A Webtoon A principal característica dela É que Ela é uma leitura Sem fim Você vai rolando A página pra baixo E aí vai indo A história Vai indo a história Os mais antigos Não é assim Tipo Tower of God The God of High School Você desce um pouco E tem que passar a página Mas agora você pega As mais novas As Webtoon mais novas É a rolagem infinita Você vai descer Ah é? Escorro infinito? É Tem umas que é Escorro infinito Olha que doido Até acabar o capítulo Você vai rolando A história até acabar o capítulo Essa pesquisadora Que eu falei antes Eu não vou saber Pronunciar o nome dela Mas é a Hikiong Cho Ela é PHD Em linguagens e civilizações Pela Universidade de Chicago Ela tem mestrado E ela tem um negócio Que é BA Eu não sei o que é BA Bacharel? Não sei E ela fez um artigo Onde ela defende Que ela deixa claro E levanta aspectos Que provam Teoricamente Que Webcomic Não é Webtoon Uma das principais características Que também Pra reforçar E o ponto Pra vocês que estão ouvindo E pra vocês também Agora aqui na roda Sabe aqueles efeitos em branco Que a gente vê em solo leveling Por exemplo Que é tipo Que tem um espaçamento Às vezes entre um quadrinho E tal E tem aquela Aquele respiro Sabe Aquele respiro Nossa Aquilo me tiltava no começo Isso na verdade Se chama calha E essa calha Ela é usada Pra dar sensação de tempo Então Se essa calha É longa Tu entende Que vai trocar de cena Que vai Enfim Que passou um tempo Num combate Pensa num combate Agora tudo faz sentido Pois é Agora as peças Se encaixaram Finalmente Pensa numa cena De combate De solo leveling Quando não tem calha Quer dizer que o bagulho Tá muito rápido Tá ligado Tá muito corrido E aí é quando No meio do combate Tem uma calha Assim Quer dizer que deu Uma pausa Um respiro No combate Entendeu Aquilo ali É o que dita O ritmo Da narrativa Então a calha É algo muito evidente Se você abrir Solo leveling Você vai ver a calha Vai notar Se você abrir Qualquer Inflintorff God Noblesse E tal Você vai notar a calha E se você abre Uma webcomic E aqui eu vou dar Um exemplo ridículo Mas eu vou falar A do One De Que nem seria Entra como webcomic Porque chama de webcomic Mas é o webmangá Tal Que seria A do One Punch Man Por exemplo Não existe calha É japonês Mas não tem calha Então a lógica é mais ou menos essa Entendeu É paginado Não tem como ter calha No paginado A versão impressa Do solo leveling Não vai ter calha Não tem como ter calha Então os editores Na hora de transformar Isso pra impresso Eles vão ter que saber Dar essa sensação De ritmo Sem a calha Entendeu Por isso que é difícil Trazer uma adaptação física Pra algo que foi feito Pro celular Nossa Agora eu entendi uma coisa Porque quando eu comecei A ler os webtoons Em específico Solo leveling Uma coisa que me deixava Um pouco Nervoso Era tipo Essas calhas Esses espaçamentos Em brancos E tem uma cena Específica No 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 webtoon Vamos ser mais específicos Que Cara Eu fiquei estagnado Porque Cara Eu queria que fosse só isso Tá ligado Que é uma cena Que o Jin Woo Tá lutando com outra pessoa Que eu não vou falar o nome Você tem que ler O webtoon E Ele tá numa luta frenética E os dois São muito rápidos O Jin Woo é muito rápido E esse adversário dele é muito rápido E daí Eles estão trocando golpes E é literalmente Tu vai tipo Dando scroll No celular Porque eu li no celular E tipo Os dois ficam trocando o golpe E tipo É um quadro Não tem separação E não tem nenhuma calha É gigante É gigante E tipo Eles vão trocando golpes E tipo Se tu botar a imagem inteira Tu vê vários Jin Woo Só que como tu tá dando scroll Tu vê o Jin Woo Caminhando junto contigo Na rolagem Tá ligado Uma imagem animada Sim Cara Eu achei fantástico Tá ligado Eu disse Cara Por que que não é tudo grudado Tá ligado Por que que não é tudo Tudo encaixadinho assim Olha que coisa bonita E agora fez sentido pra ti Agora que eu vou falar Dessa da calha Faz mais sentido Não Isso que você falou Nenhum dos três viu Mas tem um Webtoon que chama The Beginning After The End Tem uma calha Cara Que é sensacional Eu até tinha tirado O print que eu escrevi sobre Mas não encaixou No artigo É Tá tendo uma cena Muito doida lá E de repente Começa a ficar branco 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 E já emenda Com o pôr do sol Cara É Muito bem feito É muito legal Você ver E realmente Indireto Não indiretamente Mas instintivamente Você percebe Que passou o tempo Agora que você falou Por isso que eu falei Tudo faz sentido agora Eu percebi Que passou um tempo Sem saber Que isso Tinha função De dar a sensação De passar tempo É A cara Ela tem uma função Narrativa mesmo Não é Preguiça Do cara Como muita gente acha Inclusive eu achava Um negócio muito zoado Às vezes Eu vou sair desse Eu saí desse Cache aqui Um fanboy de Webtoon Quero ver como é que A New Pop Vai conseguir fazer Essa luta Do Dinho Uma página só Foi o que eu falei Desde o começo Vamos ver Vai ser um desafio gigante Vocês estão ligados Aquela página dupla Daquelas revistas De carro Não vou dizer pornô Daquelas revistas de carro Que o cara abre Uma página E tem meio que um pôster Quando tu puxa A página vira Só se for Só se for Não tem que meter Uma página Da luta do Dinho Que vira pôster Só se for Da onde que surgiram Essas Webtoons Claro Elas foram derivando Digamos que seja Uma espécie De evolução Das Webcomics Porque os caras Pegaram Tiveram uma ideia Porra Se tem Webcomic Que é feito Pro celular E hoje em dia As pessoas Usam muito celular Muito smartphone Então eu vou começar A produzir diretamente Pra ser consumido ali Então eles começaram A ter um boom Muito grande Principalmente Pelo que o Pedro Levantou antes De que é gratuito Essa distribuição E os produtores Os autores Eles são independentes Então tu pode Literalmente Você que tá ouvindo O Dude O Patrick Se quiser Pode ir lá escrever Uma desenhar Uma Webtoon E publicar Sabe? Mas ele tem entrada De novas Novas pessoas No mercado Né? Você acha que legal Bacana? A gente pode juntar Aqui ó O Dude faz A sonorização Eu faço o desenho E vocês escrevem a história A gente vai fazer Uma Webtoon Caraca Pois é Vamos derrubar Só pra complementar Isso que o André Falou Pra ter uma noção De quanto é popular Na Coreia do Sul Os manvas Webtoons Etc A maioria Não vou falar todas Porque todas é muito Mas a maioria Das operadoras De celular Oferecem serviço De Webtoon Gratuito Isso eu achei genial É o amigo Não Daí É 300% Stonks Os caras tão muito além Eu assino a TIM E eu tenho direito A um serviço Você tem um acervo lá Digital e acessa lá E tem as Webtoons Caralho 300 de capos coreanos Tá louco Tão muito avançado Tão muito avançado Não dá pra gente não Sim lá é demais Popular demais Que legal E um ponto positivo Dessa mídia digital Você vê O que a Coreia fez O que o Japão fez Sei lá Em 50 anos A Coreia fez em 1 Que foi difundir O negócio O mangá Sei lá Agora que já ganhou Força no passado Aqui no Brasil E perdeu E agora voltou A ganhar força de novo Mas eu vou ver Essa mídia digital Proporcionou Um acesso universal Todo mundo consegue Acessar e ler E tudo mais Sem barreira Porque o negócio Ter que chegar em papel Aqui pra gente ler Ia chegar daqui Sei lá 20, 30 anos Vai saber E o pior Chega caro ainda Ia chegar caro Exatamente Então Esse é o grande Esse é o verdadeiro Stonks Dessa Webtoon Porque Tu acessa Da onde tu quiser Plataformas oficiais Gratuitas Sabe E tem até traduzido Né Pedro Tu falou Claro A tradução é feita Por fãs Mas é no site oficial Né É uma logo verde Você já deve ter visto Se você vir To War of God Aparece assim Webtoon Verde Se você acompanha O Instagram É verdade Esse é o site oficial Mas o site Em inglês Oficial E lá Você vai lá Tem uma opção Você clica no Mangalo No Webtoon Que você quiser No quadrinho E tem a opção Translate Lá E tem em português Você clica Só que não é uma Uma versão oficial É uma versão feita Por fãs Isso Mas é uma versão Não oficial Dentro De uma plataforma Oficial E o negócio é gratuito É um negócio assim Que tipo Cara Um negócio aconteceu Até um tempo atrás Que a gente criou Um cast sobre A OneShot Death Note A OneShot Death Note Foi distribuída De forma gratuita E aí chegou aqui no Brasil A JBC fez o que? Traduziu E cobrou Sei lá 15 conto 10 conto Não lembro agora o preço Sacanagem Os caras também Estão querendo Ah de Stonks Mas não rola aqui no Brasil E no cast Inclusive a gente errou A gente achou Que era a versão impressa Você viu o tamanho Do absurdo Mas assim André Vamos entrar em um consenso A gente não achar Que os caras iam cobrar Por uma versão Ah não Online Eu não estou Tumpando a gente Longe disso Longe disso Eu realmente achei Que assim ó Cara Tudo bem As editoras estão Passando por dificuldades Aqui no país Já tem um tempo Tem muitos blogs Inclusive Tipo Mais de 8 mil Que ataca as editoras Pelo próprio fracasso Delas na verdade É mas Eu meio que concordo Eu meio que mereço Eles são muito mal Em marketing e tal E cara É isso aí Era uma chance Única De eles traduzir o negócio E entregar Para as pessoas Tipo Olha o que a gente fez Para vocês Sabe Divulgar isso Sim E o público-alvo É um público Que não compra Não adianta É o público A gente consegue Achar de graça A internet Por que eu vou Comprar algo Exatamente Que eu acho De graça Na internet Ainda mais Que é digital E eu tenho Que acessar Uma plataforma Específica Para consumir Cara Não Sabe Muitos trabalhos Muitos trabalhos Eles podiam Entregar Esse volume Do Death Note Para o público Para dar mais engajamento Talvez Para entregar mais A marca Mas é Enfim A gente não está aqui Para julgar mais ainda Essas editoras Mas Talvez Por algum motivo Alguma dessas editoras Está ouvindo esse podcast Por favor Repense o seu marketing Porque Realmente É algo duvidoso A própria Panini Por exemplo Fazia 3 anos Que a plataforma Deles De leitura online Estava no ar E eles nunca divulgaram Eles divulgaram Pela primeira vez Agora na crise De coronavírus Cara É ridículo Assim Mas é As empresas Aqui no Brasil Ainda tem que aprender Que tem uma Tem uma outra Agora eu vou falar Da versão paga Essa é a versão gratuita O site Webtoon Mas também Tem um site Chama Tumix Brasil Que também Distribui As Webtoons De forma Não é De forma gratuita Desculpa Mas distribui Os Webtoons Licenciados Aqui no Brasil Então você lê De forma legal O problema É que é caro É 35 reais Por mês Nossa 35 Foge muito Da nossa realidade Aqui no Brasil Mais caro Que o servidor de stream É mais caro Que a Control E eles nem tem Um acervo tão grande Pra estar Cobrando esse absurdo Mas é assim Aí tem um outro ponto Desse site As Webtoons Lá meio que tem Um prazo de validade Eu não sei Quanto tempo que é 2, 3 meses 4 meses 5 meses Não sei Mas passou esse tempo Ele passa a ser gratuito Então é mais Você vai pagar Pela exclusividade De ler o De ler mais rápido Isso Teoricamente É o que a Crunchyroll Faz né gente Que ele entra Ele entra de graça Claro Você tem que assistir Com anúncios Mas eu imagino Também que tem anúncios Nesse site Nessa No app Deve ter também Pra quem não paga Então ok O preço realmente Não tá ok Na minha opinião Mas Tá muito fora da coisa Mas De qualquer maneira É o preço do Netflix Né gente Mas enfim É mais caro até Mas de qualquer jeito É outra maneira De você poder Consumir aí legalmente Se você quiser Então isso é bacana E mesmo assim Pessoal A gente brincou agora Caro Pô 35 pila Qual o preço De um volume De um mangá Aqui no Brasil Exatamente 23 por exemplo 1 1 Então Olha como É fácil Acessar o Webtoon Hoje Você tem acesso A um acervo gigantesco Não é só 1 Exato E é uma E cara É uma diversidade Muito louca Porque São autores Independentes Né Inclusive Um outro diferencial Da Webcomic É que a Webcomic Ela também se prende A prazos Tá Dud Lá que tu comentou Antes A Webcomic Ela também Trabalha com prazos Trabalha com editora Então É uma Mas eu me referia Muito ao começo Tá ligado Pelo anos 2000 Então Mas é o que eu tô falando Como eles começaram A digitalizar Lá era assim Ainda é Inclusive A Webcomic Ok A Webtoon Não A Webtoon É livre Entendeu É aí que aquela autora Tá defendendo Que a Tio Tá defendendo A diferença Levantando Alguns diferenciais Entre essas mídias E essa é uma delas Se pegar só a Leveling Com certeza Eu acho que tem uma cobrança Não dá pro cara Ficar jogando Dragon Quest Né mano É Mas assim Vocês já tentaram Várias vezes Me convencer A ler mangás Eu sempre tive Uma certa resistência E a resistência De ler esse formato Foi justamente Por esses motivos Um mangá É extremamente caro Ao meu ver E E assim Ele é um formato Bem arcaico Por mais que seja A cultura japonesa Que eu amo muito O Japão E tal Eles parecem Que não evoluíram Eles estagnaram Com a tradução Que é algo comum De ter País Daquele país Mas É necessário Às vezes evoluir Um pouco A forma que tu faz Esse tipo de mercado É sair da caixinha A digitalização Tá aí Cara Por que que eu assino Tantos streams De anime Porque é muito fácil Tu conseguir ter acesso É muito mais fácil Do que a própria pirotaria Concordo Tanto que Se não fosse mais fácil Eu não pagava Exato E assim Pra te comprar um mangá Cara Tipo Eu quero pegar o mangá Sei lá De Sword Art Online Que é até popularzinho Recente Eu não vou conseguir Achar tão fácil O primeiro capítulo Tá ligado E tipo Essas coisas Elas criam uma barreira Tão enorme pra mim Que faz eu Não querer nem iniciar Porque se eu gostar disso Eu vou ser uma pessoa Muito triste Porque eu não vou ter Acesso fácil Ao que eu quero Entende? Então por isso Que eu tenho essa resistência Quando eu vi o Webtoon Funcionando Eu falei Cara Que coisa genial Eu consigo ter acesso Ao primeiro capítulo De um Webtoon Muito antigo De forma extremamente fácil Eu consigo ver As coisas novas Chegando Antes mesmo De elas serem lançadas Tem lá Os Comens Chegando E tal E cara Evoliu tão bem Combina tão bem Com A nossa Sistema de tecnologia Agora A gente tem um celular A gente consegue ler Tipo Por que o Mangá Não pensou nisso antes Tá ligado? É tipo a Kodak Tipo Tinha o mundo nas mãos E pensou que era Negócio de fazer filme De foto Tá ligado? Verdade Eu acho Que é mais do que é merecido Tanto as editoras De fora Quanto as editoras Do Brasil Estarem passando Por esse momento Porque é igual A inovação Do Nubank A inovação Da Tesla Tipo Todas essas Essas outras áreas São marcas novas Que estão Chegando de um modelo Diferente Que essas marcas Que já estavam Aqui no Brasil Já poderiam ter pensado Nisso faz tempo E Cara É muito mais Do que é merecido Esse pensamento E a dificuldade Que eles vão ter Falando das marcas Que já estão aqui Que vão ter Para entrar nesse mercado E só agregando mais O que o Patrick falou Também gera Um giro de capital Porque tu vai estar Todo mês assinando Aquele serviço Tu vai estar Fazendo constantemente Gerar dinheiro E com certeza Esse dinheiro Vai acabar Agregando mais Conteúdo Mais histórias Mais profissionais Querendo engajar Nesse meio É O pagamento recorrente Está em alta Para quase todo Modelo de negócio Que é possível Ter um pagamento recorrente Sabe Ficar dependendo Do pessoal Ficar comprando O modelo físico Talvez para colecionador Como está tendo agora O pessoal que está comprando Daniel Pop E o Solo Leveling Cara Não está comprando para ler Está comprando Porque quer ter o volume Tá ligado Porque quer colecionar Sabe Isso aí é muito claro No Brasil Dificilmente Acho que Eu só conheço O Hugo Primo do André Que compra para ler A maioria das pessoas Que eu conheço Compra para colecionar Sabe Um ou outro Compra para ler Eu acho que ele quer ter também Eu acho que o sentimento De ter também É tão grande Quanto de ler Sabe Porque Enfim Não estou julgando aqui Eu também tenho Eu compro bastante mangá Então Mas é Eu acho que é muito O sentimento de ter Sabe Porque É um preço Que não é acessível Eu acho que é mais É para o Brasil Assim Aproveitando aí O gancho do Patrick Mas eu acho que Eu acredito Em tendência Não só Questão de mercado Mas um outro tipo De tendência Que é A liberdade criativa Porque Cara Você pega os formatos digitais Não é engessado Você vê Você pega todo o mangá Até o mesmo formatinho E aí você pega Já O É O Webtoon Cara O cara pode fazer Muitas coisas Muitas coisas Você vê Então Esses dias Montando essa pauta aqui Eu descobri que O André até comentou no começo Que tem um Webtoon Com trilha sonora E Cara Isso é muito legal É muito legal Além da página ser corrida Ter uma Uma fluidez Muito melhor Que a de mangá É muito melhor Na minha opinião Tá Que é a verdade Tá Já tomou uma pedrada Já na rua É Mais interessante Que a de mangá E Cara E dá Pode surgir Técnicas novas Coisas novas No futuro Eu acredito que O mangá Se não O mangá não O Japão Se não Olhar pra essa tendência Vai ficar pra trás Que a China E a Coreia Estão vindo com força Eles já estão perdendo Espaço no mercado E vão perder Cada vez mais Se não sair Dessa Dessa tradição Milenar deles Eu concordo com o Pedro Em partes Eu não digo na maneira De fazer os mangás Eu digo na maneira De distribuição Eu acho Eu acho que O foco em streaming De mangá É algo que Vai se popularizar muito Se eles investirem com força Porque Até na época Que a gente está vivendo Uma época de isolamento Até o Japão Tá nessa Eles distribuíram No serviço Online deles Acho que A Shonen Jump Tem um Distribuíram Alguns volumes Gratuitos Pro pessoal Que não paga E tal Pra ler E tal Eu acho que Se eles fizessem Um bagulho mais Escalável Eu acho que Teria bastante sucesso Porque Se tu parar pra perceber Aqui no Brasil A gente tem um servidor De streaming De mangá Mas não é Tão popularizado Porque não tem Um investimento tão forte E grandes acervos É que no Japão Esse manga plus Ele já existe Tem um tempo Que é o aplicativo Da Shonen Jump E é curioso que Os leitores Desse aplicativo Olha que interessante Eles são A média De idade deles É maior Então Ou seja As pessoas que leem One Piece É o exemplo Que o cara dá No vídeo que eu vi No documentário O cara que lê One Piece Fisicamente Assim É estatisticamente Mais novo Do que o cara Que lê pelo aplicativo Então Isso é um pouco Contraditório Porque parece Que as pessoas novas Quem estariam mais Com afinco Com tecnologia E tal Mas enfim Eu não sei dizer Como é que é lá Pelo Japão Pelo menos No Brasil Aqui eu sei Que seria o contrário Eu acho Mas de qualquer jeito Lá já tem Eles tem essa visão Só porque Existe um problema ainda Eu já acessei O manga plus E não é que é ruim Só que O manga plus Ele não traz Uma webtoon Né Ele traz Teoricamente Uma webcomic Que é Um negócio Que foi feito Para ler No papel Então A hora que tu abre No teu celular Tu tem que ficar dando zoom Tu tem que Arrastar pra lá Arrastar pra cá Então As vezes o balão Tem muita fala Fica muito pequeno Tu tem que dar zoom Pra conseguir ler Então Tu não consegue ter Uma visão inteira Da página No teu celular Só se tu diminuir O zoom Pra ficar Dentro do teu celular Então Olha que trabalheira Usar um tablet Ah não Mas tudo bem Se eu tiver um tablet Eu nunca li mangá Num Kindle Mas talvez Fique um pouco melhor É mas não é todo mundo Que pode ter um Kindle Também Ah o Kindle é mais barato Que um celular Né Mas de qualquer jeito É Eles tem Essa visão Parece Só que ao mesmo tempo Que eles tem essa visão Eles não tem interesse nenhum Em mudar O jeito como A narrativa Do mangá Funciona Sabe Eles querem Que a paginação Siga daquele jeito E eu acho Cara Eu posso estar falando Muita besteira aqui Tá Mas Eu acho que eles não Querem dar o braço A torcer Sabe Eles não querem Admitir Que o Webtoon Pode desbancar eles Em alguns anos Sabe Eu acho que é muito Desse orgulho Assim Sabe Tipo De Não cara A gente sempre fez assim Até recentemente Eu fiz uma Espécie de entrevista Com o Hellerson No canal dele Do meu mundo otaku E a gente conversou Sobre a indústria Dos animes E mangás E a gente comenta lá Que cara Que isso aí é E lá é assim mesmo Tipo Sempre foi assim Né Então Ah A argumentação é essa Tipo Tem uma animadora lá Que trabalha Aí na casa das animes Né Ela trabalha que nem cachorro Lá Fazendo animação Né Desenhando Tal Trabalha 12, 15 horas por dia Domingo a domingo E não ganha 400, 500 dólares por mês Vamos supor É algo assim Sabe É bizarro É quase trabalho escravo E ela não ganha tipo Quase nada Perto do que trabalha Né E E aí a hora que A entrevistadora Pergunta pra ela Assim Ah moça Mas E como é que tu faz Tipo Dá pra comer bem Todos os dias Ah não Aí ela responde Né Animadora Ah eu aprendi a ignorar Minha fome Cara Eu aprendi a ignorar Minha fome Trabalhando 15 horas por dia Ganhando Cara Não bate a conta Sabe E aí E aí ela responde Mas é porque Sempre foi assim E aqui a gente sabe Que se quiser Trabalhar nessa área Tem que ser assim Tem que ter muito amor Envolvido Tem que ter muito amor Pois é Mas isso pra mim É um abuso Sabe É insalubre Cara E o mangá é a mesma coisa As rotinas do mangaka São absurdas É tipo assim É a mesma coisa E os caras Continuam Sabe Então eu acho Que é muito do Sempre foi assim Eu tinha lido uma notícia Que nos 3 primeiros anos De um animador novo Tipo Vamos botar assim Tantos animadores novos Entraram no ano de 2020 Na indústria dos animes Foi feito um dado E constataram que 80% deles Desiste Nos 3 primeiros anos Cara É tipo É muita gente que desiste Cara Tu percebe porque que desistem Olha o tipo de situação Que passam O cara tem que ficar Biruta Pra se manter na indústria Tá ligado Até tu tipo Ter poder suficiente Pra poder não Até tu ter Por exemplo Currículo suficiente Pra ganhar uma quantidade Boa de dinheiro Mas mesmo assim Tu vai continuar trabalhando Igual um boi É muito difícil Tu vai achar um novo Togashi Um novo Oda Cara E tipo É por isso que eu gosto Dessa inovação Que tá surgindo na Coreia Eu gosto muito De agora também ver Que a Coreia Também tá abrindo Estúdios de anime Por quê? Porque aí o Japão O mercado japonês Vai começar a ver Que ele tá muito atrás Ele vai ter que Ou correr atrás Do prejuízo Ou eles vão perder A mão de obra Os japoneses com certeza Vão pra outro lugar Pra fazer Ganhar melhor Ter uma vida melhor Assim Então Eu apoio Eu apoio muito Essa nova onda Que tá chegando Eu gosto muito De ver isso acontecendo Acompanhar Esse tipo de coisa E eu espero Que o Japão Mude um pouco A ideia Porque Eu tenho Como eu falei A gente aqui Tem muito amor Por aquele lugar Então Eu gostaria muito Ver o pessoal lá A sociedade A cultura de lá Sendo modificado Tu já pensou Tipo Os mangaká Escrevendo pra Coreia Porque ganham mais Tá ligado Tipo os animadores Começando a trabalhar Em animações na Coreia Porque ganham mais Nossa mano Ia ser tipo Um choque Na indústria Vale lembrar Que os mangás Tal Essa indústria É Pra alguns Ela fica muito lucrativa Os caras ficam milionários Mas A grande maioria Trabalha que nem cachorro E ganha Não ganha O que alguém Que trabalha Que nem um cachorro Deveria ganhar Isso aí Trazendo pra realidade Do Brasil Igual jogador de futebol Tem estatisticamente Eu não lembro Mas é tipo 95% Dos jogadores De futebol Brasileiros Não ganham Salário mínimo Então Ou é 95 Ou é 99 Pra você ser um Neymar Você é a exceção Entendeu É isso Não é todo mundo É um mundo sem glamour Não é fácil Você chegar E ter uma vida Sossegada Desenhar a hora que quiser E tudo mais Então no Japão É bem complicado E esse fenômeno Que a gente conversou Até agora A gente até usou O termo onda E existe mesmo Esse termo Não sei se vocês sabem Mas existe a onda coreana Também conhecido como Onda Hallyu Ou Sol Hallyu E eu até vou Falar exatamente O que está descrito aqui Que é um neologismo Referente à popularização Da cultura sul-coreana A partir dos anos 90 O termo foi originado Pelo jornalistas de Pequim Ou seja Lá na China Que se surpreenderam Com a crescente popularidade Da cultura sul-coreana Dentro da China Hoje Essa onda coreana Na verdade Ela acontece basicamente No mundo Basicamente Ela acontece em todos os continentes K-pop por exemplo Sabe? Está por tudo Esse altar que é isso Não é só a manga Isso é Não é só É a cultura sul-coreana É K-pop Filme Você pega o filme Parasita E é cultura mesmo Não só cultura pop É cultura mesmo Que está sendo espalhada Pelo mundo todo Porque a Coreia do Sul É E o que aparenta Sempre vai ser Uma referência Tanto em algumas coisas Claro Tem seus problemas A gente sabe que tem Seus problemas lá Com Enfim Overworking também Aquele lance Meu Deus O adolescente Não passou no vestibular O cara se mata Então tem seus problemas lá Mas Nesse tom Nesse tom de inovação A Coreia manda muito bem E a prova real É esse Webtoon Que hoje A gente até falou bastante aqui E talvez tentado entender Que o Webtoon É só da Coreia Mas não é O Webtoon hoje É feito em qualquer lugar do mundo E por isso que é maravilhoso Principalmente nos Estados Unidos Na verdade Esse que eu falei The Beginning After The End É uma Webtoon Agora eu não sei Mas a história É baseada em uma Light Novel Americana Mas desenhada por Coreanos Se eu não me engano Então você vê que Olha que bizarro Não tem barreiras Não tem barreiras E tá fazendo super sucesso Cara Assim Não sei Normalmente eu acho que Quem tá ouvindo isso aqui Se é ligado Minimamente nos Webtoons Além de Solo Level Vai conhecer Esse Webtoon Porque é bem famoso E é bem legal Fica a dica aí Já de leitura E a gente vê também Que não só As pessoas estão aderindo mais A esses Webtoons E até mesmo Webcomics Muitas vezes Mas as próprias empresas Que fazem parte De comitê de produção Como a própria Crunchyroll Que pra quem não sabe Agora está investindo Em animes originais No caso Ela tá participando Do comitê de produção Do comitê de investidores Em um anime Os animes que entram Por esse comitê São chamados de Crunchyroll Originals E eles adaptam Hoje Por exemplo Na época que esse cast Tá sendo gravado A gente tá tendo A exibição de Tower of God Que é uma Webtoon Muito, muito conhecida Ela teve Eu não lembro agora Foi bilhão de leitura Pedro Três bilhões Dois bilhões Não lembro agora Só que é leituras É leituras A pessoa pode Dez vezes Uma pessoa Tudo bem Mas mesmo assim É um número bizarro É um número bizarro A gente tem The God of High School Que vai sair agora Na temporada de julho De 2020 A gente tem Noblesse Que é outra Que é muito famosa Também Que vai ter também Já teve umas versões Em animes Negócios Os OVA Mas agora vai sair Realmente um anime Mesmo De Noblesse Então E isso a gente já vê Que pô Os caras tão ligados Os caras tão ligados Que o negócio Tá ganhando proporção Sabe Não só isso também André Vocês lembram que Real Life Um tempo atrás Quando ia ser lançado Vazou né Então Real Life Também é um Webtoon Então tipo Eles tão aí Entrando pouco a pouco No mercado As vezes a gente Nem percebe E na verdade Provavelmente tem Muito anime por aí Que já foi adaptação De Webtoon Ou de Webcom Que a gente nem sabe Exatamente Mas isso tá mostrando Mas isso tá mostrando agora Com a Crunchyroll Que é a maior streaming De animes Investindo nisso Mostra Que pô O maior streaming De animes Acredita Também Nas Webtoons Eu não sei se é porque Eu acho que o proprietário Da Crunchyroll O dono geral Ele é coreano Eu acho Não lembro agora Talvez seja por isso Mas De qualquer jeito Cara Isso é muito massa Sabe Isso é muito legal O mercado pode O mais legal É que daqui Dois anos A gente pode Estar gravando um cast Sobre um assunto Parecido com esse E o negócio Tá totalmente diferente Sabe Totalmente diferente E pra concluir Então Eu acho que A gente conseguiu Esclarecer Pelo menos em partes A gente falou muito mais Sobre Webtoons Manhuás E tal Porque realmente Era o intuito Desse cast A gente não falou muito Sobre os Manhuás Que seriam Os chineses Porque Sendo bem sincero Eu nunca li nenhum Pelo menos sabendo Que era chinês E Acho que o Patrick E o Dud Também não Sim O Pedro Eu sei que leu Ele fez análise Lá no site Do Feng Shengji Eu acho que é o nome Mas Parece que não chega Tanto pra cá Ou não Toma tanta popularidade Quanto Os Webtoons coreanos Então por isso Que a gente focou Bastante essa conversa Neles Quem sabe no futuro A gente volta a falar Sobre Manhuás Faz uma pauta Mais ou menos Parecida com essa Mas voltando lá Para os chineses E bom Para a gente poder Concluir aqui Eu queria saber De vocês pessoal Começando aí pelo Dud Vocês tem alguma Preferência assim De Ah Eu curto mais O mangá Eu curto mais Ler físico Eu curto mais Ler mangá No celular Ler mais Webtoon Enfim Tipo Eu até comentava Antes no cast Mas preferiam comentar Porque não estava Muito no tema Uma coisa que Me fez gostar bastante De Manhuás Ou Webtoons Em geral Histórias em quadrinhos Coreanas Vamos botar assim É que ela me passa Muito o mesmo feeling Que eu sinto Quando eu leio HQ Porque por exemplo Como eu leio mangá Eu li HQ Então tipo São histórias em quadrinhos Eu gosto de histórias em quadrinhos Eu lia os 952 Do DC e tal Batman Flash Lanterna Verde E o Manuá A história em quadrinho Coreana Me passava o mesmo sentimento Por causa que Ela é colorida Sabe Então tipo Tu tem mais um Artifício ali Sabe E por exemplo Solo Leveling Que foi um dos Meus primeiros Não fui o primeiro Mas ele me passa muito Esse sentimento Porque além de ser Muito bem desenhada Muito bem colorida E tipo A ação é bem feita Sabe Então Falar de preferência É difícil Tá ligado Pra mim Eu curto os dois Eu ponho tudo No mesmo pacote Assim como eu coloco HQ e mangá Na mesma sacola Eu coloco o Manuá Na mesma sacola A história em quadrinhos Coreanas Como preferir Entendi Eu não consigo dizer Um que é melhor Sabe Eu gosto de tudo E tu Patrick Tens uma preferência Pelo menos Acho que já deu pra perceber Talvez Eu acho que tá um pouco claro Pra mim é Webtoon Assim Muito do que tá acontecendo Faz Muito sentido Com o que a gente vive hoje E fazia já antigamente Então Pra mim não tem muito O que pensar sobre isso Se eu for ler alguma coisa Atualmente vai ser Webtoon Eu não vou começar a ler mangás Porque eu Quando tem um mangá muito bom Normalmente ele vira anime Então Eu gosto de ver o anime Não tem muita escolha Mas sim Eu prefiro muito Os Webtoons Os Mawazes Da Coreia E o Pedrão Então O Pedrão já falou E já largou a bola Antes que ele tava aqui Pra ele O Mawazes O Webtoon Era mais bacana Não Mas aí Aí que vem agora Aí que vem agora Que eu vou dar o contraponto E Flot twist Eita Faltava isso aí No cast A virada do Pedro Na verdade assim Eu gosto muito de Webtoon Eu leio bastante E tudo mais Só que Ainda Na minha opinião Falta profundidade Nas histórias Cara Então Eu não sei Eu não sei se eu tô apegado Ao modelo Ao modelo Japonês né Mas Eu tava lendo muito Webtoon Uma atrás da outra Uma atrás da outra E aí Parei Falei vou ler o mangá Peguei o mangá pra ler Cara Foi outra coisa Eu tenho muitos mangás Então eu sempre li mangá E aí quando surgiu Só o Leflin Que por sinal foi meu irmão Que falou pra eu ler E eu li Depois só o Leflin E eu li mais uns 10 E eu fiquei nessa cara Parei de ler mangá E fui só lendo Webtoon Recentemente Falei vou ler o mangá Peguei pra ler E totalmente diferente Eu achei mais prazeroso Sabe Eu achei mais Uma narrativa Que me agrada mais É O formato também A estrutura em si Nem é um mangá Cabeça né Até que eu fiz uma recomendação Na cúpula Que é o Shumatsu no Valkyrie Dos deuses dando porrada lá É É um shonen de porrada Com sangue Então é um negócio raso Mas tem profundidade né Então eu ainda gosto mais de mangá Show Vamos ver como é que vai evoluir As histórias aí Como que vai ser O Sol Leflin O Sol Leflin promete Agora a segunda temporada né Ver se aparece um vilão Se tem uma construção melhor De universo De história E aí talvez Um próximo cast Eu mudo de opinião O Dinho O Dinho está chorando Pelas declarações do Pedro Traído Na cara dura Na frente dos amigos Eu sou fã Mas se eu tivesse que escolher Ler alguma coisa Definitivo Seria uma garra Cara E talvez seja Um segundo plot twist aí né Mas eu estou com o Pedro nessa cara Eu realmente Eu Apesar de ter elogiado muito E tal E acreditar muito Nessa cultura Nesse estilo Que é o Webtoon Principalmente com a novidade Que na verdade foi uma novidade Que vocês levantaram pra mim aí De trilha sonora né Junto com Junto com a leitura E tal Então eu achei muito bacana Só que Pra mim A leitura É muito leve É muito leve Assim Eu li Solo Leflin Eu achei Hiper Hiper Mega raso Sabe assim Um milhão de quadros Onde a gente tem só Um ou dois personagens Aparecendo Eles simplesmente Negligenciam Todo o background Na maioria das vezes Eles nem desenham Mas é bom Fazer um adendo E que isso não quer dizer Que é ruim Isso Exatamente Eu não tô falando Que é ruim Eu não tô falando Que o Webtoon é ruim Só que Pra mim Ao ler o mangá Cara Você pega aquelas páginas Duplas de One Piece Você lê O nível Você vê O nível de detalhe Que o Odd E a equipe dele Colocam Numa cena É muita coisa Tu vê Cara É muito detalhe É um negocinho Lá no canto Que o cara pensou Em colocar aqui Isso aqui Só se eu parar Pra ver Isso aqui mesmo Eu vou perceber Sabe Então Eles enriquecem Muito Parece que Assim como Os chineses Lá no Manhua Dão bastante detalhes Me dá a impressão Que nos Manwas Que seria o coreano E no Webtoon Falta esse nível De detalhe Então Parece que Eu leio o mangá Eu sinto mais Sei lá Eu não sei se é porque Os caras são muito exigidos Lá também Pode ser isso né Mas Eu acho que Tem um nível De amor Maior Parece Sabe Um negócio Que é muito mais rico Aí pode ser Que eu tô mais acostumado Assim como o Pedro O Pedro levantou Que pode ser Porque tá mais acostumado Nostalgia Enfim De qualquer jeito Eu hoje ainda Prefiro mangás também Mesmo porque Eu não gosto muito De ler coisas em celular Então se eu vou ler Mesmo que digitalmente Eu leio no PC E ler no PC O mangá Pra mim Não tem problema nenhum Porque não tem aquele problema De ficar arrastando Pra lá e pra cá né Então pra mim é tranquilo Mesmo que eu leia digital Eu tenho mangás físicos Que eu adoro também Então eu também Tô com o mangá Pelo menos por enquanto Né E talvez o mangá Talvez não né Com certeza o mangá Tem esse nível de detalhe É mais coeso E tal Tem menos furos A narrativa é mais rica Porque existe uma editora Por trás né O Webtoon não O Webtoon é independente Então eu não consigo Nem julgar os caras Os mangás tem os editores né Que dão auxílio pra eles Nas histórias e tudo mais Acho que todo mundo aqui Relembra o caso de Naruto Por exemplo né Se não fosse o editor Pô o cara Ia ser um lixo sabe Tipo o começo Ia ser uma bosta E provavelmente o resto também Vou só fazer um complemento aí Já que o André Lançou aí Apesar de eu preferir Mangá Eu atualmente Prefiro mangá digital Cara Eu gosto de ler no celular No celular Tu prefere ler Teoricamente o webcomic Ali que a gente conversou Então É Na verdade é As scans né As famosas scans Porque eu tenho aqui Eu leio muito digital Eu tenho aqui os físicos E eu tava lendo homúnculos E homúnculos cara Nossa Achei sensacional Só que só tem traduzido Até o capítulo Sei lá Trim Aí eu fui lá E comprei a coleção Completa Física Só que aí eu peguei Pra ler o físico lá E cara Eu não consigo ter a mesma imersão Que eu tenho lendo no celular Nossa Sério Sério Eu nunca achei que eu ia dizer O cara vai dando zoom Em cada quadro Eu nunca achei que eu ia dizer isso Porque eu gosto muito Eu tenho muito livro É imersão Eu nunca pedi o que ele falou Exatamente É imersão Mas Eu peguei pra ler Cara No papel Eu achei muito estranho Não sei se é porque Eu tô muito tempo Lendo no celular E no computador Peguei pra ler no papel Não consegui entrar na história Igual eu tava entrando Com o celular Então eu prefiro o mangá E ler online atualmente Tô no meio passo da evolução Muito hipster da leitura Aquela história né Físico pra mim Só o action figure Não, nem a pau Caro pra caralho Se mangá é caro Action figure Meu amigo Só uma última coisa Que o André tinha comentado ali Queria até ressaltar aqui Que como eu acho interessante Que enquanto pros japoneses Faltam Acho que essa maneira De inovação De distribuição de material Que os coreanos Estão um pouco mais Um passo a frente Pros coreanos Falta aquilo Que os japoneses terem Que é uma história robusta E personagens Mais detalhados E tipo Meio que O que faltar Não tem no outro Sabe Isso eu acho interessante São estilos diferentes Cada um tem seus pontos Positivos e negativos A Webtoon é como O Pedro falou antes O cara O cara pega uma pra ler Puh Vai até o final Vai até o final Tipo Muito rápido Sabe Tu lê uma atrás da outra Então Eu vi muita gente Já reclamando também Que tem muitas parecidas Tem muitas que trazem Temáticas inclusive Muito parecidas Com Solo Leveling Por exemplo Que foi um sucesso Pra caramba E os caras fizeram um monte Que parecem um monte Bem parecido Os japoneses tem CK E os coreanos Tem jogos online Tá ligado Que tara por jogos online Esse japonês tem CK E coreano tem jogo online Verdade Cara Isso é verdade E bom pessoal Eu acho que Com isso A gente pode Pode estar concluindo Aqui Esse episódio Eu acredito Que você que está ouvindo Provavelmente Já leu o mangá Já leu alguma Webtoon Ou algum dos dois Ou o manuá Enfim Fala pra gente E comenta aí Algum que você já tenha lido Ou manda um e-mail Pra gente Comentando Fazendo meio que Um mini review Recomendando essa obra Pra gente Que a gente com certeza Adoraria saber O que você aí Que está ouvindo a gente Também consome Ou se nunca tinha ouvido Falar disso Numa dessa Uma novidade completa Pra você Vai que é Pode acontecer Então a gente está De braços abertos O e-mail é Contato Arroba Cúpula Trovão .com.br E vocês podem enviar Também comentários Na própria postagem Do podcast Então fiquem super à vontade Nós estamos em todas As redes sociais Também Inclusive Menos no Tik Tok Voltamos no Tik Tok Patrick Tem, tem Tik Tok Na verdade a gente está no Tik Tok Mas não está É louco No futuro Quem sabe a gente está lá Mas procura a gente No Instagram Arroba Cúpula Trovão No Twitter Arroba Cúpula Trovão Também E no Facebook Também Que hoje é a nossa Rede social mais movimentada Lá Arroba A Cúpula Trovão Tem um A na frente No Facebook Porque alguém Já pegou Arroba Cúpula Trovão E um dia A gente vai pegar Esse cara A gente vai pegar Ele conversar E tentar pegar Para a gente Amigavelmente A gente é nóis Sim, sim Ó, o Pedro Tá com o Guifu O André Ó, já digo O André não é um cara pacífico Não Eu? O Pedro Tá com o Guifu, mano Eu tô velho já Para essas coisas Tchau